O governo decide reativa confinamento obrigatório no município de Lili. Também o número positivo covid-19 aumenta a macaz. Desejão, o governo voto já foi ensalado a situação do Centro Integrado de Gestão Cris, apresentado se o início da pandemia atual e a fulana abril de Tetaona em Hamutuk, Rihunrua, Atosida, Rua Nulresinhat, não é infetado o coronavírus fom, não é composto o município de Sanulresinrua, Noraioa. Se o total caso infetado o coronavírus fom, e o município de Lili, Hamutuk, Rihunrua, Atosida, Rua Nulresinhat, não considera existe classificação de transmissão comunitária. O Conselho do Ministro Mons aprova-se a alteração do projeto de resolução do governo União para a imposição do confinamento domiciliar geral para o município de Lili. O Conselho do Ministro Mons aprova-se a alteração do município de Lili. Confinamento no município de Lili, se está em vigor, hora 00, hoje, o Cidacalan, todo dia 13, fulano maio. De forma geral, confinamento obrigatório nisso era princípio... Então, são necessidades básicas, AIHAN, são acesso de polícia, tribunais, para o apoio para a gente que não precisa de apoio humanitário, que não é permitido. Mas não há detalhes, não há uma infografia, não há uma boa informação para o público que entende. Mas o confinamento está agora, e o confinamento está agora, mas o confinamento está agora, mas o confinamento está agora, e o confinamento está agora, e o mercado está agora. Então, o confinamento está agora, e o mercado municipal, o mercado de Manlewana, começa o momento, e o mercado de Manlewana, e o mercado de Manlewana, o mercado de Taibesi, também o mercado de Taibesi, Então, o mercado de Hirakne está limita a movimentação do mercado de Sérane. Quando a regra se faz, nós temos uma loja, a loja não é uma loja, mas tem que implementar facilmente o distanciamento. A loja não é uma loja, mas tem que implementar o distanciamento. A regra é facilmente o transporte público. No restaurante, o restaurante tem que implementar uma loja. Depois, o restaurante tem que implementar uma loja. A loja não é uma loja. A loja não é uma loja.